Warcraft Audiobooks apresenta Arthas, a ascensão do Lich Rei, Capítulo 1, O Menino de Ouro. O verão estava todo vapor, e o sol impiedoso batia em sua alteza, o real príncipe Arthas Menetil, enquanto cavalgava pelas ruas de vento bravo. Ele estava de mau humor, apesar do fato de que este era um dia que ele esperou por toda sua vida. O sol brilhou em cheio a armadura de placas que ele usava, e Arthas pensou que iria assar até a morte antes de chegar à catedral. Sentado em cima de seu novo cavalo, embora poderoso, bem treinado e bem educado, só servia para lembrá-lo que não era invencível. Havia apenas alguns meses desde sua partida, mas já fazia muita falta. Arthas descobriu que sua mente de repente ficou em branco sobre o que ele deveria fazer uma vez que a cerimônia começasse. Ao seu lado, cavalgava seu pai, que parecia completamente inconsciente da irritação do filho. — Este tem sido um longo dia, meu filho — disse Terenas, virando-se para sorrir para Arthas. Apesar do calor e do peso do elmo que usava, Arthas estava feliz, escondeu seu rosto. Ele não tinha certeza se poderia fingir um sorriso convincente agora. — É, de fato, pai — ele respondeu mantendo a voz calma. Foi uma das maiores celebrações que Vento Bravo já viu. Além de Terenas, muitos outros reis, nobres e personagens famosos estavam presentes, cavalgando em um desfile pelas ruas brancas da cidade. Ruas de paralerepípedos que se seguiam até a enorme Catedral da Luz, danificada durante a Primeira Guerra, mas agora restaurada e ainda mais gloriosa do que antes. O amigo de infância de Arthas, Varian, rei de Stormwind, agora estava casado e era o novo pai. Ele abriu o palácio a toda realeza visitante e seus sequitos. O ponto alto da viagem para Arthas até agora tinha sido na noite anterior, sentado com Varian, bebendo hidromel e conversando. O jovem ferido e traumatizado de uma década atrás havia se tornado um rei confiante, bonito e centrado. Em alguma hora mais cedo na manhã, depois da meia-noite e antes do amanhecer, eles tinham ido ao arsenal, pegando espadas de treinamento e enfrentando um ao outro por um longo tempo. Rinvi, relembrando memórias de suas proezas, Varian, formado desde a infância, sempre foi bom e agora estava melhor, mas Arthas também, e ele deu o melhor que conseguiu. Mas agora era tudo formalidade, a armadura incrivelmente quente e uma sensação incômoda de que ele não merecia a honra que estava prestes a ser concedida a ele. Em um raro momento, Arthas havia falado de seus sentimentos para Uther, o paladino intimidador que desde que Arthas tinha idade suficiente para se lembrar, tinha sido a própria imagem de firmeza sólida como rocha para a luz. Ele havia assustado o príncipe com sua resposta. Rapaz, ninguém se sente pronto, ninguém sente o que merece, e sabe por quê? Porque ninguém faz sua graça pura e simples. Somos inerentemente indignos, simplesmente porque somos humanos, e todos os humanos, seres, sim, elfos, anões e todas as outras raças, são falhos. Mas a luz nos ama de qualquer forma. Ela nos ama pelo que às vezes podemos alcançar em raros momentos. Ela nos ama pelo que podemos fazer para ajudar os outros. E ela nos ama porque podemos ajudá-la a compartilhar sua mensagem, esforçando-nos diariamente para ser dignos, mesmo que entendamos que nunca poderemos realmente nos tornar assim. Ele colocou a mão no ombro de Arthas, dando-lhe um sorriso raro e simples. Então, fique aí hoje, sentindo que você não pode merecer o ser digno, e saber que você está no mesmo lugar em que todos os paladinos que já existiram, estiveram. Essa resposta consolou Arthas um pouco. Ele endireitou os ombros, inclinou o visor para trás, sorriu e acenou para a multidão que estava torcendo tão alegremente neste dia quente de verão. Pétalas de rosas foram derramadas sobre ele, e de algum lugar trombetas soaram. Tinham chegado à catedral. Arthas desmontou. Um condutor conduziu sua montaria para longe. Outro servo se aproximou para pegar o elmo que ele tirou. Seu cabelo louro estava úmido com suor, e ele rapidamente passou a mão enluvada sobre ele. Arthas nunca tinha estado em vento bravo antes, e ficou impressionado com a combinação de serenidade e o poder que a tatedral irradiava. Lentamente, ele subiu as escadas esculpidas acarpetadas, grato pelo frescor repentino do interior da pedra do edifício. A fragrância do incenso era calmante e familiar. Era o mesmo que sua família queimava em sua pequena capela. Não havia uma multidão vertiginosa aqui e agora, apenas filas silenciosas e respeitosas de personagens proeminentes e clero. Arthas reconheceu vários rostos. Gane Greymane. Tora Straubane. Almirante da Eileen Proudmoore. Arthas piscou. Então seus lábios se curvaram em um sorriso. Jaina. Ela certamente tinha crescido nos anos desde que ele a tinha visto pela última vez. Não exatamente uma beleza de morrer, mas bonita. A vivacidade e inteligência que ele conheceu como um menino ainda irradiando dela como um farol. Ela pegou o olhar de Arthas e sorriu um pouco em troca, inclinando a cabeça em respeito. Arthas voltou sua atenção para o altar que se aproximava. Sentiu um pouco da trepidação em ir embora de seu coração. Ele esperava que houvesse uma chance de falar com ela depois que todas as formalidades fossem devidamente cuidadas. O arcebispo Alonso Sosfal o esperava no altar. O arcebispo lembrou Arthas mais do Grande Pai Inverno do que qualquer um dos outros governantes que ele havia conhecido até então. Com um longo fluxo de barba branca como a neve e olhos brilhantes. Mesmo no meio de uma cerimônia solene, Faw irradiava calor e bondade. Na luz nos reunimos para capacitar nosso irmão. Em sua graça ele será feito de novo. Em seu poder ele deve educar as massas. Em sua força ele deve combater a sombra. Em sua sabedoria ele deve conduzir seus irmãos às recompensas eternas do paraíso. Arthas notou à sua esquerda vários homens e algumas mulheres. Vestidos com mantos brancos e esvoaçantes estavam de pé. Alguns tinham sensores que balançavam quase hipnoticamente. Outros traziam grandes velas. Um carregava uma estola azul bordada. Arthas tinha sido apresentado a muitos deles antes. Mas descobriu que seus nomes tinham sumido de sua cabeça. Isso era incomum para ele. Ele estava genuinamente interessado naqueles que trabalhavam para ele ou o serviam. Ele fizeram um esforço para conhecer todos os seus nomes. O arcebispo Faw pediu aos clérigos que concedessem suas bênçãos a Arthas. E eles o fizeram. Aquele que carregava a estola azul avançou para envolvê-la no pescoço do príncipe e ungiu sua testa com um olho sagrado. Pela graça da luz, que seus irmãos sejam curados. Disse o clérigo. Faw virou-se para os homens à direita de Arthas. Cavaleiros do Punho de Prata, se vocês consideram este homem digno, coloquem suas bênçãos sobre ele. Em contraste com o primeiro grupo, esses homens em posição de sentido, em pesadas e reluzentes armaduras de placa, eram todos conhecidos por Arthas. Eles eram os paladinos originais do Punho de Prata. E foi a primeira vez que eles se reuniram desde sua indução, muitos anos atrás. Wouter, é claro. Tyrion Fordrin, agora mais velho, mas ainda poderoso e gracioso. Agora, governador de Horthy Glen, Seydan Drefrahan, de quase 1,80m de altura, e o piedoso e barbudo Geveret, estava faltando um em seu número. Turalion, mão direita de Anduin Lothar na Segunda Guerra, perdeu-se com a comitiva que se aventurou pelo Portal Negro quando Arthas tinha 12 anos. Geveret deu um passo adiante, segurando um enorme martelo de aparência pesada. Sua cabeça prateada, gravada com runas e seu cabo robusto envolto em cor azul. Ele colocou o martelo na frente de Arthas, então recuou para ficar com seus irmãos. Era o próprio Wouter, portador da luz, o mentor de Arthas na ordem, que veio a seguir. Em sua mão, ele carregava um par de ombreiras cerimoniais. Wouter era o homem mais controlado que Arthas já conhecera. E ainda assim, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas enquanto ele colocou a armadura nos ombros largos de Arthas. Ele falou com uma voz que era ao mesmo tempo poderosa e tremida de emoção. Pela luz, que seus inimigos sejam desfeitos. Sua mão permaneceu um momento no ombro de Arthas, então ele também recuou. O arcebispo Faw sorriu gentilmente para o príncipe. Arthas encontrou o olhar uniformemente. Não mais preocupado, ele lembrava de tudo agora. Devante-se e seja reconhecido. Faw lhe ordenou. Arthas assim o fez. Você, Arthas Minetil, jura defender a honra e o código do punho de prata? Arthas piscou momentaneamente surpreso com a falta de seu título. Claro, ele raciocinou. Estou sendo empossado como um homem, não como um príncipe. Eu juro. Você jura andar na graça da luz e espalhar sua sabedoria para seus semelhantes? Eu juro. Você jura vencer o mal? Onde quer que ele seja encontrado e proteger os inocentes com sua própria vida? Eu juro. Por meu sangue e honra, eu juro. Isso foi perto. Ele quase estragou tudo. Faw deu-lhe uma piscadela de confiança. Depois virou-se para dirigir tanto aos clérigos como aos paladinos. Irmãos e irmãs, vocês se reuniram aqui para testemunhar. Levante suas mãos e deixem a luz iluminar este homem. Os clérigos e paladinos ergueram as mãos direitas e agora estavam banhadas por um brilho suave e dourado. Eles apontaram para Arthas, direcionando o brilho para ele. Os olhos de Arthas estavam arregalados de admiração e ele esperou que o brilho glorioso o envolvesse. Nada aconteceu. O momento se estendeu. O suor brotou da testa de Arthas. O que estava dando errado? Por que a luz não estava se envolvendo ao seu redor em bênçãos e bênçãos? E então, a luz do sol entrando pelas janelas do teto lentamente começou a se mover em direção ao príncipe sozinho, em uma armadura brilhante. E Arthas exalou em alívio. E isso tinha que ser o que Uther havia falado. O sentimento de indignidade que Uther lhe assegurou que todos os paladinos sentiam simplesmente parecia arrastar o momento. As palavras que Uther havia falado voltaram-se para ele. Ninguém sente que merece sua graça pura e simples. Mas a luz nos ama mesmo assim. Agora brilhava sobre ele. Nele, através dele. E ele foi forçado a fechar os olhos contra o brilho quase ofuscante. Aquecendo no início, depois queimava, e ele estremeceu ligeiramente. Sentiu-se limpo. Esvaziou, limpou, depois encheu novamente. E ele sentiu a luz crescer dentro dele e depois desaparecer para um nível tolerável. Ele piscou e pegou o martelo, o símbolo da ordem. Sua mão fechou-se sobre o cabo. E ele olhou para o arcebispo Fal, cujo sorriso benigno se alargou. Levante-se, Arthas Minetil. Paladino, defensor de Lordarion. Bem-vindo à ordem do Punho de Prata. Arthas não pôde evitar. Ele sorriu enquanto segurava o enorme martelo. Tão grande que por um breve momento ele pensou que não seria capaz de levantá-lo. E ele levantou-o para cima com um grito. A luz, ele percebeu, fez o martelo parecer pesar menos em suas mãos. Em seu grito exultante, a catedral de repente começou a tocar um som de vivas e aplausos em resposta. Arthas encontrou-se abraçado por seus novos irmãos e irmãs. E então, todo o resto de formalidade foram arrancados com seu pai. Varian e os outros lotaram a área do altar. Houve muita risada quando Varian tentou bater nele no ombro. Apenas para ter sua mão picada quando bateu no metal duro das placas do ombro. E então, de alguma forma, Arthas se virou e encarou o rosto sorridente e olhos azuis de Lady Jaina Proudmoore. Eles estavam a poucos centímetros de distância. Empurrados e pressionados pela multidão que, de alguma forma, se formou em torno do mais novo membro da Ordem do Punho de Prata. E Arthas não estava disposta a deixar essa oportunidade única escapar. Quase imediatamente, seu braço esquerdo deslizou ao redor da cintura fina e ele a puxou para ele. Ela parecia assustada, mas não descontente, quando ele a abraçou. Ela retribuiu o abraço, rindo, contra seu peito por um momento. Depois, se afastando, ainda sorrindo. Por um momento, os sons felizes de uma multidão celebrando em uma tarde quente de verão foram embora. E tudo o que Arthas podia ver era aquela garota sorridente e bronzeada. Ele poderia beijá-la? Ele deveria beijá-la? Ele certamente queria. Mas enquanto ele debatia, ela se desvencilhou e deu um passo para trás. E sua forma de menina de cabelos louros foi substituída por outra forma de menina de cabelos louros. Calia riu e abraçou o irmão com força. Estamos todos muito orgulhosos de você, Arthas! Ele sorriu e retribuiu o abraço, feliz por ouvir a aprovação da irmã, lamentando não ter ido em frente e beijado a filha do almirante. Você será um paladino maravilhoso, tenho certeza disso! Muito bem, meu filho, disse Terenas. Sou um pai muito orgulhoso hoje. Os olhos de Arthas se estreitaram. Hoje? O que ele quis dizer com isso? Seu pai não estava orgulhoso dele em outros dias? Ele ficou subitamente zangado, sem saber com o que ou quem, a luz retardando sua aprovação. Jaina se afastando dele no momento em que ele poderia tê-la beijado. Terenas e seus comentários. Ele forçou um sorriso e começou a abrir caminho entre a multidão. Ele tinha suportado o suficiente deste aglomerado de pessoas, poucas das quais realmente o conheciam. Nenhuma das quais o entendia. Arthas tinha 19 anos. Com a mesma idade, Varen era rei por um ano inteiro. Ele tinha a idade para fazer o que quisesse e agora tinha a bênção do Punho de Prata para guiá-lo. Ele não queria simplesmente ficar no Palácio de Lord Aron ou fazer visitas de estados chatos. Ele queria fazer algo divertido, algo que seu poder, sua posição e suas habilidades lhe renderiam. E ele sabia exatamente o que queria que fosse. Era exatamente o tipo de dia que Jaina Proudmoore não gostava. Taciturno, tempestuoso e muito frio. Enquanto a brisa do oceano sempre fazia Teramor ser boa mesmo nos meses quentes de verão, o frio, vento e chuva agora golpeavam a cidade até os ossos. O oceano agitou-se. O infeliz cinza e ameaçador céu acima dele não mostrava sinais de limpar-se. Lá fora, os campos de treino viraram lama. Viajantes procuravam o abrigo da pousada. E o Dr. Van Halsten precisou verificar os feridos sob seus cuidados, à procura de sinais de doenças causada pelo frio e umidade repentinos. Os guardas de Jaina ficaram na chuva sem reclamação. Sem dúvida, eles eram miseráveis. Jaina ordenou que um de seus atendentes levasse o pote de chá que ela tinha acabado de preparar para ela e seu chanceler até os guardas valentes que cumpriam seu dever. Ela pôde esperar que um segundo pote ficasse pronto. Houve um relâmpago em um trovão rio bombou. Jaina, aconchegada em sua torre cercada por seus livros e papéis que ela tanto amava, estremeceu e puxou o manto mais para perto. Depois virou-se para uma que estava, sem dúvida, ainda mais desconfortável do que ela. Magda Aegon, antiga guardiã de Tirisfal, mãe do grande Magos Mediv. Outrora a mulher mais poderosa do mundo, sentada em uma cadeira próxima ao fogo, bebendo uma xícara de chá. Suas mãos retorcidas se fecharam em torno da xícara, buscando seu calor. Seus longos cabelos brancos, como a neve recém caída, estavam soltos sobre seus ombros. Ela ergueu os olhos quando Jaina se aproximou e sentou-se na cadeira à sua frente. Seus olhos verdes, uma esmeralda profunda e conhecedora, não perderam nada. Você está pensando nele? Jaina fez uma careta e olhou para o fogo, tentando se distrair com as chamas dançantes. Eu não sabia que ser um guardião significava que você podia ler mentes. Mas... mentes? É seu rosto e seu jeito que posso ler como uma cartilha, criança. Esse suco em sua testa enruga apenas quando é ele quem ocupa sua mente. Além disso, você sempre fica com esse humor quando o tempo muda. Jaina estremeceu. Sou realmente tão fácil de ler? As feições afiadas de Aegon se suavizaram e ela deu um tapinha na mão de Jaina. Bem, eu tenho mil anos de observação sob meu cinto. Sou um pouco melhor em ler as pessoas do que a maioria. É verdade. Quanto tempo está frio eu penso nele, sobre o que aconteceu, sobre se eu poderia ter feito alguma coisa. Ah, mil anos e acho que nunca me apaixonei de verdade. Tinha muito mais coisa para me preocupar. Mas se serve de consolo para você, ele também esteve em minha mente. Você tem pensado em Artas? O Lithi-Rei, ele não é Artas. Não mais. Não preciso ser lembrada disso. Por que que você... Você pode sentir isso? Lentamente, Jaina sentiu. Ela tentou atribuir as tensões que sempre aumentavam ao clima que estava tão úmido e desagradável. Mas Aegon estava sugerindo que havia mais do que isso. E Jaina Proudmoore, 30 anos de idade, governante da ilha de Teramore, sabia que a velha mulher estava certa. Um sorriso cintilou em seus lábios enquanto ela pensava sobre as palavras. Ela mesma estava bem além de sua própria juventude. Uma juventude na qual Artas Menetil havia desempenhado um papel significativo. Fale-me dele. Nesse momento, um dos servos veio com um bule de chá fresco e biscoitos quentinhos do forno. Jaina aceitou uma xícara agradecida. Já te disse tudo o que eu sei. Não. Você me contou os fatos do que aconteceu. Eu quero que você me fale sobre ele. Artas Menetil. Por que o que quer que esteja acontecendo agora em Nortrundria? E sim, eu acho que algo está acontecendo. É sobre Artas e não Litirrei. Ainda não. Além disso... E a velha mulher sorriu. As rugas que delineavam seu rosto feminino travesso, ofuscadas pelo brilho dos olhos esmeralda. É um dia frio e chuvoso. E esse é exatamente o tipo de dia para o qual as histórias foram feitas. Jaina Proudmoore cantarolava um pouco enquanto caminhava pelos jardins de Dalaran. Ela estivera aqui por oito anos. E nunca perdeu o senso de admiração pela cidade. Tudo aqui emanava magia. E para ela, era quase como um perfume. Uma fragrância de flor em tudo. E ela o inalou com um sorriso. Claro, parte dessa fragrância eram flores reais desabrochando. Os jardins deste lugar estavam tão saturados de magia quanto todo o resto. Ela nunca tinha visto flores mais saudáveis e coloridas. E comeu frutas e legumes tão deliciosos do que aqui. Ah, e o conhecimento. Jaina sentiu que tinha aprendido mais nos últimos oito anos do que em toda sua vida. E a maior parte disso nos últimos dois. Desde que o arquimago Antônidas a tinha formalmente aceitado como seu aprendiz. Poucas coisas a satisfaziam mais do que sentar enrolada ao sol com um copo gelado de néctar doce e uma pilha de livros. É claro, alguns dos mais raros pergaminhos precisavam ser protegidos da luz do sol e do néctar derramado. Então a próxima melhor coisa era sentar dentro de uma das muitas salas, usando luvas para que suas mãos não danificassem um frágil papel. Examinando cuidadosamente algo que era tão velho quanto ela podia compreender. Mas por enquanto, ela só queria passear pelos jardins, sentindo a terra viva sob seus pés, cheirando aromas incríveis. E quando a fome roeu seu estômago, ela estendeu a mão e arrancou uma maçã dourada, madura, quente da luz do sol e mastigou alegremente. Em Keltalas há árvores que se erguem sobre ela em uma glória de cascas brancas e folhas douradas, que quase cantam na brisa da noite. Acho que você gostaria de vê-las algum dia. Jaina se virou para oferecer ao príncipe Keltas Andassol, filho de Anasterion, rei dos elfos que eu adorei, um sorriso e uma profunda reverência. Vossa Alteza, eu não sabia que você tinha voltado. É um prazer. E sim, eu tenho certeza que eu gostaria. Jaina era filha, não da realeza, mas da nobreza, de um governante. Seu pai, Almirante Davin Proudmoore, governava a cidade-estado de Cotilhas, e Jaina crescera acostumada a interagir com a nobreza. E, no entanto, o príncipe Keltas a enervou. Ela não tinha certeza do que era. Ele certamente era bonito, com aquela graça e beleza que todos os elfos possuíam, alto, com cabelo como ouro fiado que caía a meio caminho de suas costas. Ele sempre parecia a ela mais como uma figura lendária do que uma pessoa real. Mesmo que ele estivesse atualmente vestido com as vestes violetas e douradas mais simples de um mago de Dalaran, e não as vestes luxuosas que ele usaria em ocasiões oficiais, ele nunca parecia perder sua rigidez. Talvez fosse isso. Havia uma espécie de formalidade antiquada sobre ele. Também ele era muito mais velho do que ela. Embora parecesse ter a idade dela, ele era agudamente inteligente e extremamente talentoso. Um mago poderoso. E alguns dos alunos sussurravam que ele era um dos seis. Um membro secreto dos altos magos de Dalaran. Então, supôs que não era tão caipira para achá-lo intimidador. Ele estendeu a mão e pegou uma maçã mordendo-a. Há uma certa cordialidade na comida nativa das terras humanas que passei a apreciar. Às vezes, a comida élfica, embora certamente deliciosa e apresentada de uma forma atraente, deixa a sensação que falta algo mais substancial. Jaina sorriu, o príncipe Kaelta sempre se esforçando tanto para deixá-la à vontade. Ela só queria que funcionasse melhor. Poucas coisas são mais agradáveis do que uma maçã e uma fatia de queijo azedo de Dalaran. O silêncio se esticou desajeitado apesar da casualidade do caloroso pôr do sol. Então, você está de volta por um tempo? Sim. Meus negócios em Lua Prata foram concluídos por enquanto. Então, eu não precisarei partir muito brevemente. Estamos todos satisfeitos com seu retorno, Vossa Alteza. Ah, eu já te disse. Eu preferia que você simplesmente me chamasse de Kael. Desculpe, Kael. Ele olhou para ela enquanto dava outra mordida na maçã. Suas belas feições educadas para serem passíveis. Ainda assim, Jaina sabia que ele esperava sua reação. Como seus estudos progridem? Muito bem. Olha. Ela apontou para um esquilo empolerado em um galho alto, mordiscando uma maçã. E murmurou um feitiço. Imediatamente, ele se transformou em uma ovelha. Houve um olhar de surpresa cômica em seu rosto quando o galho quebrou sob seu peso e começou a cair. Imediatamente, Jane estendeu a mão e o esquilo-ovelha parou no ar. Delicadamente, ela o colocou ileso no chão. Ele baliu para ela, contraindo suas orelhas e, depois de um momento, retomou a forma de um esquilo de aparência muito confusa. Sentou-se em seus quadris, tagalerou com ela com raiva. Então, com o movimento de sua cauda fofa, saltou para a árvore novamente. Jaina ficou escarlate, lembrando-se do incidente. Quando ela chegou, seu talento com fogo precisava desesperadamente de algum aperfeiçoamento. Na época, ela acidentalmente incinerou um tome enquanto trabalhava com caiotas. Um que ele estava segurando. Ele respondeu insistindo que, para os próximos meses, ela precisaria praticar todos os feitiços de fogo nas proximidades das piscinas que cercavam a área da prisão. Ele deu um passo à frente, jogando fora a maçã meia-comida, sorrindo suavemente. Fico feliz em ouvir, Jaina. Eu não estava fazendo conversa fiada quando convidei você para vir acautá-las. Dalaran é uma cidade maravilhosa e alguns dos melhores magos de Azeroth moram aqui. Eu sei que você está aprendendo muito, mas eu acho que você gostaria de visitar uma terra inteira onde a magia faz parte da cultura. Não apenas uma parte da cidade. Ou, confinada a um punhado de magos de elite, a magia é um direito inato de todo cidadão. Estamos todos abraçados pelo Templo do Sol. Certamente você mesma deve ter alguma curiosidade sobre isso. Eu realmente adoraria ir lá um dia, mas eu acho que por enquanto os meus estudos podem avançar mais por aqui, onde as pessoas sabem o que fazer quando eu coloco fogo nos livros. Talvez você esteja certa. E agora, se me der licença? O Arquimago Antônidas exige uma recontagem do meu tempo em Lua Prata. No entanto, este príncipe mago espera ansiosamente por mais demonstrações de como seu treinamento avançou. E, se possível, passar mais tempo com você. Kaelthas colocou a mão no coração e se curvou. Sem saber como responder, Jaina se contentou com uma reverência. Depois observou Ir caminhando pelos jardins como o sol, cabeça erguida, cada centímetro dele exalando confiança e graça. Mesmo a sujeira parecia não querer se agarrar às suas botas, manto ou bainha. Jaina deu uma última mordida na maçã, então ela também a jogou fora. O esquilo que ela polimorfou anteriormente correu de cabeça para baixo no tronco, para reivindicar um prêmio mais acessível do que a maçã que ainda estava pendurada na árvore. Um par de mãos abruptamente cobriu seus olhos. Ela se espantou, mas apenas com uma leve surpresa. Ninguém que representasse uma ameaça seria capaz de violar as poderosas proteções erguidas sobre a cidade mágica. Uma voz masculina sussurrou, mas ainda mantendo o tom alegre. Jaina, com os olhos cobertos, considerando, lutando contra um sorriso. Adivinha quem? Hum, suas mãos são calejadas, então você não é um mago. Você cheira cavalo, couro. Suas próprias mãos pequenas roçaram como uma pluma dedos fortes. Tocando um grande anel, ela sentiu na forma da pedra, o desenho, o selo de Lordarion. — Arthas! Ela exclamou, surpresa e prazer aquecendo sua voz quando ela se virou para encará-lo. Ele descobriu seus olhos de uma vez, e sorriu para ela. Ele era menos perfeito fisicamente do que Kaelthas. Seu cabelo, como o do príncipe élfico, era louro, mas simplesmente amarelo, em vez de parecer orofiado. Ele era alto e bem construído, parecendo sólido em vez de fluidamente gracioso. E apesar de ser de uma posição igual à de Kaelthas, havia uma facilidade nele que Jaina respondia imediatamente. Embora ela se perguntasse se Kael levava isso em consideração. Em particular, os elfos pareciam se julgar superiores a todos os humanos, independentemente da posição. O decoro voltou para ela e ela fez uma reverência. — Vossa Alteza, essa minha esperada surpresa, o que você está fazendo aqui, se posso perguntar? Tudo está bem na cidade capital, não é? Arthas, por favor. Em Dalarão os magos governam e meros homens devem dar deferência. — Nós somos companheiros de travessuras, não somos? Depois de nos esgueirarmos para ver o campo de internação. — Suponho que sim. — Em resposta à sua pergunta, está tudo bem. Na verdade, tão pouco de real importância está acontecendo que meu pai concordou com o meu pedido de vir aqui por alguns meses para estudar. — Estudar? Mas você é um membro da Ordem do Punho de Prata. Você não vai se tornar um mago, vai? — Dificilmente. Temo que tal dedicação intelectual está além de mim. Ele riu e passou o braço dela pelo dele enquanto caminhavam de volta para os aposentos dos alunos. Ela facilmente o acompanhou. Mas ocorreu-me que um dos melhores lugares em Azeroth para aprender sobre história, a natureza da magia e outras coisas que um rei precisa conhecer está bem aqui em Dalarã. Felizmente, papai e seu arquimago concordaram. Enquanto falava, cobriu a mão de Jaina apoiada em seu braço com a sua. Foi um amigável cortegesto, mas Jaina sentiu uma pequena faísca percorrê-la. Ela olhou para ele. — Estou impressionada. O garoto que escapou no meio da noite para espionar Orcs não era tão interessado em história e conhecimento. — E honestamente, ainda não estou. Digo, eu sou, mas essa não é a verdadeira razão pela qual eu vim aqui. — Ah, certo. Agora estou confusa. Por que você veio para Dalarã, então? Eles chegaram aos seus aposentos e ela parou, virando-se para ele e soltando seu braço. Ele não respondeu a princípio. Apenas segurou o olhar dela com o dele e sorriu conscientemente. Então levantou sua mão e a beijou, em um gesto cortês, que ela havia experimentado muitas vezes de muitos nobres cavaleiros. Seus lábios demoraram apenas um instante a mais do que o estritamente adequado. E ele não soltou sua mão de uma vez. Seus olhos se arregalaram. Ele estava insinuando. Ele realmente conseguiu vir para Dalarã por alguns meses simplesmente para vê-la? Extraordinário. Antônidas era notoriamente desconfiado de estranhos. Antes que ela pudesse se recuperar o suficiente para fazer a pergunta, ele piscou para ela e fez uma reverência. — Vejo você à noite no jantar, senhorita. — Como seus estudos progridem? — Muito bem. Olha... — Eu não sei como dá polimorfe! Polimorfe! — O Kaelthus tem esse jeito meio... — Ah, meio denatris. — É, meio denatris. Faz uma coisa assim bem dramática. Às vezes a comida élfica, embora certamente deliciosa e apresentada de forma atraente, deixa a sensação que falta algo mais substancial. — Vou tentar. — Felizmente, papai e seu arquimago... — Felizmente, papai e seu arquimago... — Meu Deus. — Ah! — É que eu não sei a... É porque ela fala... Murmura um feitiço, né? Altex, cópios, parafis, que é polimorfe. Eu não sei qual seria o melhor murmúrio para um polimorfe. Chipos transcendus. Chipos. Chipos. — Certamente você mesmo deve ter uma... — Certamente você mesmo deve ter uma... — Alguma, alguma, alguma. — Depois de nos esguerar... — Ovelhos. É porque é latim, né? — Ovelhos, graças. — Chipos. — Eu errei. — A língua. — Ovelhos, graças. — Ovelhos, graças. — Desculpa.